E os Correios também estão à procura de padrinhos. É que o sonho de milhares de crianças já estão sendo escritos nas cartinhas enviadas ao Papai Noel. Hoje, alunos do Instituto São Rafael tiveram a oportunidade de fazer pessoalmente os pedidos. Uma a uma, as correspondências encaminhadas pelas crianças são lidas e as que preenchem os critérios necessários são selecionadas. O que você queria ganhar? Uma bicicleta. Ano passado você pediu o presentinho pra ele? Aham. E ele ganhou? Aham. E você ganhou ano passado? Uma boneca que lava o cabelo. No último Natal, 94% dos pedidos foram atendidos. As agências dos Correios em Minas receberam 115 mil cartas. Eu como as crianças que os pais não podem dar o brinquedo que quer. E aí, pra isso existe o Papai Noel? Eu acho que pra mim é. O Papai Noel é um carrinho de boné? Não. E você acha que ele vai te atender? Não. Não. Para facilitar o processo, empresas também podem procurar os Correios para uma adoção coletiva. Nós fazemos a ponte pra que ela faça a campanha, nós vamos lá, arrecadamos, buscamos os presentes que eles vão dar pras crianças, fazemos a triagem e entregamos pras crianças. Papai Noel precisa muito da ajuda e da generosidade do povo mineiro. O que não for possível, o Papai do Céu realiza. Vamos ajudar. Informações no site correios.com.br Oh, isso vai ser para pegar os Járcán 2. Então, nós vamos lá. Obrigada, nós vamos. the situations que nós assistimos. A competição do Céu realiza. A gente pode chegar.